Oi galerinha, bom dia, bom dia, 7 horas da manhã, bem cedinho, aqui vamos pescar de novo, fazer uma pescaria aí de tambaqui, hoje é a Mariana, parte 2, né, esse vídeo vai ficar, a gente fez a parte 1, pra quem não assistiu ainda, assiste aí gente que tá aí já no nosso canal, vamos ver o que ele vai dar aqui hoje, né, que a Mariana não pegou nem um naquela vez, né Mariana, e a Mariana tem que pegar um peixe agora, vamos mostrar aí tudo pra vocês, a ração aqui, vamos pegar agora, tá, não pode falar muito, porque senão espanta eles, e a Sofia veio, ó, foi pro engancho gente, a peixe, e foi pro engancho, né, que coisa, como vai desganchar agora, com o peixe aqui, na linha, enganchou, como vai fazer agora, pra desganchar, passou, passou no pau, não sei, tá no pau ainda, tem que pegar uma pauta, ei fi, vê se tu acha o pau aí, engancha uma peixe aqui no pau, para tirar, vamos ver se a Mariana pega um peixinho agora, vamos na espera aqui, né Mariana, Ainda não, o Antônio foi procurar ali uma vara, você puxa pra cima na hora que pegar, Essa foi rápida, ó, a bicha correu, Não, porque eu joguei pouquinho, né, aí eu joguei a anzola em cima, Gente, a gente conseguiu tirar a anzola, a bingarrante, né mãe? Mas não pegou a peixe, a peixe foi embora, ele teve que torar, foi, E, minha mãe tá tentando ver se pega com a minha aqui, ó, Ah, é a sua, Eu quero mostrar um negócio pra vocês, Ó lá, vai lá e mostra, Ó, aqui tem uns patinhos, uns patos, Tá banhando aqui na refeja, ó, E, minha mãe tá aqui tentando ver se pega um peixe, né, Vamos tampar aqui, né mãe? É, vou pegar outra aí pra nós, Olha lá, pessoal, Os patinhos nadando ali, ó, E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí